Vamos lá começar o segundo round Escolhi o Scorpion Escolhi o Scorpion, não sei nem se ele é bom Vamos ver agora Vamos ver quando a gente jogar agora Faz Sim Estou tirando Useiro Estou tirando Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí